Agora a gente começa já esse bloco falando que durante fiscalizações de enfrentamento ao tráfico nas rodovias aqui do estado de Rondônia, a polícia rodoviária interceptou vários carregamentos de drogas aqui em Porto Velho e também em Vilhena. A primeira apreensão aconteceu durante a madrugada, enquanto a Polícia Rodoviária Federal realizava atividade de enfrentamento ao tráfico de drogas em região de fronteira na BR-364, no município de Porto Velho, e contou com o apoio do NIF. A equipe policial impediu o carregamento de cocaína, sendo transportado por um passageiro de 40 anos que viajava em um ônibus. Cerca de 2,5 kg da droga estava sendo levada dentro da bagagem pessoal do homem e ele foi preso em flagrante. Já outra ação policial foi realizada em conjunto com o Comando de Operações Especializadas, no início da tarde de quinta-feira, no quilômetro 742 da BR-364, onde a polícia identificou um homem de aproximadamente 25 anos transportando embaixo do banco da motocicleta cocaína skunk, que é uma droga produzida no laboratório, feita através de vários cruzamentos de tipos de cocaína. Ainda durante a abordagem, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu identificar que o suspeito possuía um mandado de prisão em aberto pela prática do crime de roubo. O mesmo, então, foi preso em flagrante e conduzido até a central de polícia. A soma das duas apreensões de drogas realizadas pela equipe policial durante a quinta-feira resultaria num prejuízo estimado de mais de 600 mil reais aos criminosos.